Esse é o verdadeiro significado da expressão o poste mijando no cachorro. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em julgamento no Tribunal do Júri, no Fórum Doutor Geraldo Sobreira de Moura, na comarca de São José do Belmonte, no sertão pernambucano, um jovem cujo pai foi vítima de homicídio pelo réu do referido julgamento, interrompeu a sessão, sacou uma arma e desferiu tiros contra o acusado. O réu sofreu ferimentos devido aos disparos, mas sobreviveu. O fato ocorreu no dia 23 de novembro de 2023, porém as imagens só foram divulgadas na segunda feira, dia 1º de abril de 2024. Segundo informações fornecidas pela polícia militar, o fato foi registrado como tentativa de homicídio. No vídeo divulgado pelas autoridades, é possível ver o rapaz sentado, assistindo ao julgamento aparentemente tranquilo, ao lado de uma mulher, e em dado momento, de forma repentina, ele se levanta enquanto saca sua arma e vai diretamente até a cadeira na qual está sentado o réu e efetua os disparos em sua direção. A mulher que estava sentada ao lado do atirador visivelmente tentou impedi-lo de todas as formas possíveis, inclusive puxando-o, mas não teve sucesso em evitar o cometimento da infração penal. Ao ouvir o som dos disparos, o réu se levantou desesperadamente e correu para dentro do espaço da realização da sessão do júri, em uma tentativa frustrada de se esconder. As outras pessoas que participavam do júri, público, advogados, juiz, começaram a correr de forma desesperada para que pudessem proteger suas respectivas integridades físicas. Após os diversos disparos, o atirador ficou sem munição. Entretanto, seu ímpeto de vingança não foi cessado. Desta forma, continuou a investida desferindo coronhadas na cabeça do acusado. O atirador, filho da vítima do crime supostamente cometido pelo réu naquele tribunal do júri, foi preso em flagrante no dia do fato e até a presente data permanece preso de maneira preventiva. Com o rapaz, foi apreendido um revólver de calibre .38, e até o momento não temos informação se este revólver era legal ou não. Já o réu, que a época do ocorrido já aguardava pelo julgamento em liberdade, permanece solto até o momento. Felizmente, o réu do processo foi o único ferido e foi levado para o hospital de Serra Talhada, onde passou por atendimento médico de emergência. A polícia civil informou que o réu foi atingido por seis disparos de arma de fogo. O réu, que foi identificado pelo nome de Cleidevaldo Mariano de Moura, está vivo e solto. Até a presente data, o júri não foi realizado novamente. Tampouco foi designada nova data para a realização de nova sessão do tribunal do júri. O autor dos disparos, que atende pelo nome de Cristiano Alves Terto, está preso até o momento. E de acordo com as informações disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, a tentativa de homicídio cometida pelo senhor Cristiano Alves Terto já está sendo julgada. A Constituição da República Federativa do Brasil, datada de 5 de outubro de 1988, traz no parágrafo único de seu artigo 1º os dizeres, abre aspas, Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, fecha aspas. Em adição, a concha voltada para cima sobre a Câmara dos Deputados, em tese representa os anseios e o clamor popular representados pelos deputados federais. Nós sabemos que a República Federativa do Brasil é um regime farsante, ilegítimo e parasita, como qualquer outra forma de Estado, mas em especial a nossa República, até pela forma a qual foi proclamada, está a um nível acima dos demais. Entretanto, parece que eles nem tentam mais manter o teatro jurídico legal do nosso país, considerando que os deputados nada fazem para atender aos anseios populares pela segurança pública. Se em primeiro lugar nossas leis escritas fossem dotadas de algum senso moral, certamente o rapaz de nome cristiano Alves Terto não precisaria chegar ao extremo de pegar uma arma de fogo, sabe Deus como, e ir a um júri de um acusado da morte de seu pai e cometer uma tentativa de homicídio. Nós todos sabemos que um homem em seu estado de natureza não busca ferir, agredir ou causar o mal, seja ele qual for, ao outro homem, a não ser que seja em defesa de sua propriedade, da propriedade de terceiros ou de sua honra. Mas neste caso já não se chamaria agressão, não é mesmo? A democracia trouxe o que é chamado, por diversos juristas que ainda insistem no teatro, de direito positivo, que seria um conjunto de normas escritas que formam o ordenamento jurídico de um país, em detrimento do direito natural, que sempre foi o responsável por reger as relações entre os homens. Muitas pessoas argumentam que em uma sociedade de propriedade privada não haveria direito, pois acreditam que este decorre do estado, quando na verdade é o extremo oposto. O estado decorre do direito a partir do momento que ele se apoia neste, para fazer valer a sua razão de existir, e ainda de forma fictícia se apropria do direito para tentar fazer com que a sociedade acredite que, de fato, o direito está submetido a ele, o estado. Antes do estado, a humanidade viveu muito tempo sob as normas do direito natural à propriedade, vida e liberdade, e com o advento das primeiras formas de estado, o direito natural à liberdade começou a ser suprimido, até chegarmos na liberdade extremamente controlada que temos nos dias de hoje. Vemos o direito à propriedade privada ser suprimido, ao ponto de o estado saber tudo o que você tem, tanto em forma de bens quanto em dinheiro, e poder te expropriar de tudo a qualquer momento. Basta apenas a vontade de um juiz com síndrome de Napoleão. Por fim, aos poucos o direito à vida vai sendo minado, sendo cada vez mais relativizado em perseguições políticas, religiosas e de cunho sexual. Curiosamente, as maiores ações atentatórias contra os direitos naturais são praticados pelas mãos do estado. Desde o advento do estado, em especial o estado republicano democrático de direito, em virtude do qual se popularizou o direito positivo, direito legislado, nota-se um esforço grande dos estados de modo geral, mas principalmente dos estados adeptos da forma referida acima em extirpar a ideia de direito natural e tentar fazer com que a maior parte da sociedade acredite que o direito só pode ser positivo, e o que é certo ou errado decorre exclusivamente do que o estado diz, por meio da legislação. Na verdade, o direito decorre da moral, mas principalmente da ética, as quais são naturais. Todo ser humano nasce com um senso moral, ou pelo menos nasce inclinado a ter um, e o constrói ao longo de sua infância. Em regra, um homem chega à fase adulta com seu senso moral e noção de ética já completamente desenvolvido. Nesta fase, ele já tem a perfeita noção do que é certo e do que é objetivamente errado, pois pasmem, existem coisas que são objetivamente erradas, embora o estado e as ideologias políticas, principalmente a esquerda, argumentem em contrário. Invadir, furtar, roubar, danificar e inutilizar a propriedade privada alheia, seja material, corporal ou de liberdade, sem um consentimento alheio, é objetivamente errado, e em uma sociedade de livre mercado, anarcocapitalista ou libertária, organizada, pessoas se valerão dos meios necessários para defender as suas propriedades e de outrem. E caso não consigam pegar o infrator no exato momento do ato ou pouco depois, eventualmente este cidadão será capturado pela sociedade ou pelas forças de segurança e será levado às consequências de seus atos. Evidentemente que em uma sociedade de propriedade privada organizada, os infratores ou supostos infratores não seriam simplesmente mortos. Afinal de contas, ninguém ou uma parcela extremamente pequena da sociedade acorda e diz acho que vou matar alguém hoje. Estes infratores certamente seriam levados a um julgamento digno, mais eficiente. Seriam julgados por uma ou mais pessoas julgadoras, que com base nas normas de direito natural, tão somente nestas, declararia a culpa ou inocência do réu. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade de estado de propriedade pública, na qual um ente parasítico possui o monopólio da força, da justiça e da vigilância. Não bastasse, esta organização pouco faz para manter a mínima ordem nas ruas, para minimamente dar uma proteção ao seu hospedeiro, visto que o parasita precisa que o hospedeiro esteja vivo e, na medida do possível, saudável, mas não o suficiente para conseguir se livrar do explorador. Nem isso ele faz. Talvez utilize o caos urbano para manter a população sob controle, combinando com outros mecanismos para que a sociedade se sinta necessitada em pedir mais estado. Afinal de contas, está escrito na Constituição Federal inúmeras vezes que a segurança é um direito individual e social. O povo acreditando nesse teatro, escrito, produzido, dirigido, atuado pelo Estado brasileiro, pede por mais estado, mais investimentos em segurança, educação e etc. E não consegue perceber que os problemas de segurança que temos hoje decorrem do próprio Estado. Visto que, em suas tentativas psicopatas de manter o povo nas rédeas, ele acaba criando verdadeiros monstros no seio da sociedade. Pois como para o Estado é mais importante a doutrinação e a subversão da consciência popular do que a própria educação, as pessoas compram essas ideias e realmente começam a se sentir excluídas, postas de lado, sentindo que estão sozinhas no mundo e todos são inimigos e acabam indo para o lado fácil, o do crime. Não podemos isentar essas pessoas de responsabilidades, afinal de contas são adultas e capazes, mas é inegável que a vontade dessas pessoas sofreu um vício implantado pelo próprio Estado. Em resumo, com o advento da democracia, com toda certeza a pior forma de governo possível, todas as coisas que antes eram tratadas como mercadoria e que deveriam ser conquistadas pelas pessoas passaram a ser direitos. Para bancar esses direitos a todos, o Estado tinha que tirar o dinheiro de algum lugar, e por meio de impostos e impressão desenfreada de moeda, começou a fornecer esses direitos a todos. Evidentemente, quando o Estado monopolista da força estimula o não-trabalho, o ócio, premiando pessoas que não produzem nada, as pessoas tendem a se manter ociosas ao invés de continuar produzindo. E além de premiar o ocioso, ele taxa o produtor pesadamente. Desta forma, é um duplo desestímulo à produção. A primeira geração de ociosos deixa de produzir. Seus filhos, netos e bisnetos são criados em uma sociedade de bem-estar social, na qual o Estado provém tudo às pessoas. Em pouco tempo, você criou uma sociedade extremamente dependente do Estado e que pede por ele cada vez mais, pois não sabe mais viver sem o auxílio governamental. Você transformou uma sociedade até então livre em uma sociedade de transferência de renda do produtor para o acomodado. E esse acomodado vai pedir por cada vez mais direitos, e o Estado, para manter o bem-estar social e a população em transe, não vai negar. Isso com o tempo eleva os índices de preferência temporal das pessoas, o quanto o cidadão prefere ter algo agora em detrimento de ter mais daquele mesmo algo, ou algo melhor posteriormente. E como consequência, quando os níveis de preferência temporal chegam ao extremo, temos o crime patrimonial. A minha vontade de possuir aquilo agora é tão grande que ao invés de trabalhar para conseguir daqui a um tempo, eu vou tirar de outra pessoa que já passou pelas etapas anteriores, para que eu não precise enfrentá-las. Quando chegamos a um ponto de total perversão da mentalidade do indivíduo, ele já não se importa mais em tirar a vida de alguém, o último nível de perversão. Este cidadão cujo pai foi assassinado pelo réu da ação penal é um dos muitos cidadãos que já não acredita mais que o Estado vai fazer algo para defendê-lo, tanto que dentro de um fórum, de um tribunal de justiça, mesmo com a punição sendo inevitável, ele já nem leva isso em consideração e parte para cima. No último esforço de, na cabeça dele, fazer a justiça e salvar a honra do pai. Em uma sociedade de propriedade privada, teríamos sim problemas, mas certamente não seriam tão extremos quanto os da atualidade, pelo simples fato de que a cabeça das pessoas não estaria contaminada pelas falácias estatais. E em virtude disso, teríamos uma consciência muito maior de o que é meu e o que é seu, e de o que é objetivamente certo ou errado. Obrigado por sua audiência! Este artigo foi escrito por Rafael Strafatti, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também, acesse visiolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus